Música Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o equipamento, né, basicamente que eu uso Pra tirar as fotos que eu posto no Instagram e pra gravar também Tá, então... vamos lá Bom, a minha câmera que eu tô usando agora pra gravar inclusive É a Sony Alpha 6000, tá? Ela foi lançada já tem um tempinho já Eu tinha, que é a Sony Alpha F3, tá? E, bom, eu me apaixonei tanto por ela, tanto, tanto, tanto Eu achei ela uma câmera tão boa Que, bom, quando eu resolvi trocar de câmera Eu decidi que eu ia comprar outra Sony e outra Sony do mesmo estilo dessa Tá, por que eu resolvi trocar ela pela Sony que eu tenho hoje, né? A Alpha 6000 Porque essa câmera aqui ela não filma direito, tá? Teve um ou dois vídeos que eu fiz com ela logo no começo do canal E dá claramente pra perceber que não fica tão boa qualidade Então eu ficava usando a Nikon do meu marido Que é um trambolho E que não tira foto direito Eu acho que a minha câmera tira foto muito melhor do que ela Mas, enfim, isso daí é outro ponto Então eu não gostava muito do resultado das fotos Então eu tinha que sempre ficar carregando duas câmeras pra cima e pra baixo E eu falei, não, cara, não dá Aí eu resolvi trocar de câmera e eu resolvi escolher outra Sony Alpha Tá? Eu ainda sinto falta de algumas coisas dessa câmera aqui Apesar dela ser mais pesada e maior Eu sinto muita falta desse visorzinho aqui que vira E é ótimo pra tirar selfie E pra foto ela é muito, muito boa ainda Então se alguém estiver procurando uma câmera só pra foto E razoavelmente barata Eu recomendo a Alpha F3 Porque, enfim, já é uma câmera bem antiga Mas as fotos são perfeitas Ela é muito, muito boa E se você quer só foto Ela é perfeita pro que você quer Especialmente se for pra selfie A Alpha 6000, que é a que eu tô usando agora Ela é tão boa quanto em relação a foto Ela tem um pouco mais de megapixels Mas, assim, como eu falei, não faz tanta diferença assim O que importa é o conjunto da câmera, né? Mas, bom, eu gosto muito da minha câmera Eu gosto muito do resultado dos vídeos que eu tenho tido, tá? Inclusive eu gravava com uma lente Agora eu tô gravando com outra Que eu achei que ficou bem melhor E, bom, com relação às lentes, né? A câmera veio com essa lente aqui Que ela é uma 16,50mm, tá? E ela é um pouco diferente Porque essa câmera, ela deixa você usar o celular pra tirar foto e tudo mais Então o zoom dela é aqui É diferente enquanto o foco é aqui Não é, tipo, os dois na lente como é na outra Mas essa é a lente que ela veio É bem menorzinha do que a que veio na outra Dá claramente pra ver isso Isso é bom, né? Porque é mais fácil de carregar a câmera E eu gostei bastante dessa lente, tá? Ela é boazinha Assim, não é das melhores, né? Até porque a lente que vem com a câmera nunca é uma das melhores Mas ela é boazinha e permite dar zoom e tudo mais usando o celular O que é muito bom se você quer tirar selfie E aí eu tô usando agora pra gravar uma pancake Tá? Que ela é 16mm Eu tive que comprar ela pra usar com o meu wide angle Ele só conecta nela Né? Esse aqui é o wide angle Eu tirei algumas fotos da viagem com ele E eu gostei bastante do resultado Aí acabou que eu comprei essa 16mm Essa pancake pra usar com o meu wide angle Mas eu tô adorando usar ela só como lente mesmo Porque, bom, o resultado nos vídeos ficou bem melhor E ela tem uma abertura diferente também da outra lente Que me dá uma possibilidade de brincar um pouco mais com essas coisas na câmera Então eu gostei bastante dela Por sinal, eu tô pensando em comprar umas 50mm um pouquinho diferente Só pra... Porque eu gostei de brincar com essas coisas nessa lente pancake Mas aí depois é a outra parte do equipamento que eu vou comprar Além disso, eu tenho um tripé também que eu tô usando pra gravar Então eu não posso mostrar pra vocês Depois eu posso Já sei, vou gravar um filmezinho no final com o celular Pra mostrar pra vocês o equipamento que eu não tô mostrando E, bom, o tripé eu comprei na Deal Extreme Que é uma loja tipo AliExpress e tal, que é na China Ele foi razoavelmente barato Demorou pra caramba pra chegar Mas eu já tenho esse tripé há bastante tempo Ele não é nada demais Ele simplesmente só segura a câmera Tipo, ele não tem muitas features de coisa do gênero Mas ele é muito bom Ele serve perfeitamente pro propósito dele Mas eu acho que não tem mais pra vender Eu vou dar uma procurada Se eu conseguir achar eu deixo o link pra vocês comprarem ali embaixo Tá? Bom, além disso, né Eu uso também o meu celular pra tirar foto Atualmente eu tenho o iPhone 6, tá? E, bom, como qualquer iPhone Eu acho que ele tira fotos boas Nada demais Mas eu gosto razoavelmente das fotos que ele tira E é basicamente isso Tipo, não tem muito o que falar É uma foto de celular Algumas das fotos que eu posto no Instagram são do celular Mas algumas também são da câmera Eu tenho tentado ultimamente tirar mais foto com a câmera do que com o celular Mas principalmente quando eu estou em viagem Ativamente em viagem eu posto muita foto celular Porque não dá tempo de passar da câmera pro celular pra postar antes Mas eu gosto bastante do resultado das fotos do celular Então, tipo, eu costumo usar frequentemente Sem o menor problema com isso E, bom, é basicamente esse o meu equipamento Eu não tenho mais muito o que falar pra vocês Eu comprei aquelas lentezinhas pra usar, tipo, no celular Fichar e tudo mais Mas eu ainda não tive a oportunidade de usar Porque eu tenho ficado mais em casa estudando e tudo mais Eu não tenho saído muito pra ver lugares Então eu não consegui usar bastante elas pra mostrar aqui pra vocês Então eu nem considero o equipamento Porque eu ainda não tirei nenhuma foto com elas Pra postar e tudo mais Mas é basicamente isso Só pra mostrar o final pra vocês Eu uso essa bolsinha aqui pra guardar minha câmera e as minhas lentes Não é nada demais Pra gravar vlog eu uso o meu celular Porque eu acho que a estabilização é um pouquinho melhor E pra gravar os vídeos eu uso a minha câmera com a 16mm mesmo Com a pancake, tá? E é basicamente isso, gente É tudo que eu tenho que falar sobre o meu equipamento Agora eu vou pegar meu celular pra mostrar pra vocês A câmera e a lente e o tripé, tá? Então vou desligar aqui e já volto no celular Então, gente, essa aqui é a minha câmera, tá? A Sony Alpha 6000 Com a lente pancake Tá vendo como é que ela é bem fininha? Gente, desconsiderem a bagunça do meu quarto, tá? Tá vendo como é que ela é bem fininha? E o tripé aí embaixo Ele é bem altinho até, eu gosto bastante dele Mas aí é isso Essa é a minha câmera com a lente que eu tô usando pra gravar Então era isso que eu tinha pra mostrar dos meus equipamentos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar todas as coisas de tudo Tipo, todas as especificações de tudo que eu tenho ali embaixo, tá? Pra se vocês tiverem alguma dúvida Ou quiserem procurar mais Ou saber preço e tudo mais Vou deixar ali embaixo pra vocês saberem, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esquece de dar um like Pra eu poder divulgar melhor esse vídeo E de se inscrever no canal, tá bom? Beijinhos Tchau